Dias sete... Trinta e cinco... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É corrida de que hoje aí, amigo? Duque de Caxias, né? Aguinha aí, por favor. Os pontos de controle aí. Vou sair, vou sair, beleza. O que é isso? Não pode não. Vale. 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 É uma coroazinha gostosa, as milfs. Estamos a melhorar uma expectativa, 20 primeiros na prova de 10 km. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espiam O que? O que? Vamos lá. 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 Alguém detonou o carro aqui. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bora meninas! Bora! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Energia securada! Ótimo! Ótão finada pra lá! Bora! Bora! Algo! Não pesca! Não valeu! Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá.